E aí meus queridos, joinha, boa tarde, já vai deixando o like aí no canal, já vou respondendo e já vou lá no canal de vocês e faço o mesmo. Materiais aqui para confecção de pipas, novos materiais, novas linhas, tem tubão aqui de linha corrente 10 aqui ó, mil metros, tem aqui para confecção de caixa de linha, carretilha, eu comprei carretilha nova de madeira, tem mais umas pipas aí para mostrar para vocês, mas o principal aqui gente, vamos lá, a palavra do Senhor, eu quero deixar para vocês aqui, vamos lá, que seja para vocês fonte de alimentação espiritual e também física, porque a palavra do Senhor, ela não só te alimenta espiritualmente, mas ela te alimenta espiritualmente, fisicamente, materialmente, socialmente, ela te familiarmente, no seu emprego, em qualquer área da sua vida, porque Deus não é Deus de uma pequena área ou de uma grande área, Ele é Deus de todas as áreas, Deus domina tudo, o mal não prevalece na vida daqueles que são chamados filhos de Deus, e eu vou provar para vocês com a palavra, está aqui em João capítulo 3, os filhos de Deus, pelo que eu leio aqui vocês saberão, se são filhos de Deus, se estão no caminho, se estão se esforçando para acompanhar o que é certo, que é a verdade, o caminho e a vida, Jesus Cristo, os filhos de Deus, os filhos de Deus, analisai com carinho essas palavras, meus irmãos, vede quão grande o amor nos tem concedido o Pai, que nós fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havíamos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos, e qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro, qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é iniquidade, e bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, qualquer que permanece nele, não vive pecando, qualquer que vive pecando, não o viu, nem tampouco o conheceu, quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. É isso aí, gente. A palavra é pesada, não é bem quieto, não. Ou segue o bem, faça o bem, sirva Jesus Cristo, leia a palavra, ore, busque, cresça espiritualmente, ou a pessoa se perde. Se perde onde? Se perde no mundo. Acha que está encontrando tudo, tá? Acha que está pegando tudo, que está progredindo. Ah, eu estou no mundo, eu estou dominando esse mundo aí. Ao contrário, o mundo está te dominando. As riquezas, coisas materiais, até mesmo o físico. Tem gente que se acha tão belo, que ele se encanta com ele mesmo. O que acontece quando a pessoa faz isso? Ele se esquece que aquilo vai passar. Porque não existe uma criança linda, que um dia não vai ser um velho, cheio de rugas, cabelo branco, e a pessoa que olhar, não vai acreditar que aquela pessoa um dia foi linda. Então, não se encante com você mesmo, se encante com Jesus Cristo. Não tenha vergonha de você, por ser calvo como eu, por já ter 50 anos como eu, mas se orgulhe, único e exclusivamente, de Jesus Cristo, da palavra e da vida. Porque tudo vai passar, mas o Senhor é para sempre. Então, se você vai apegar com alguma coisa, se apegue com aquilo que não vai passar. E o que não passa é Deus. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará, diz o Senhor. Filhos de Deus, não vivem pecando. Pecam, somos pecadores sim, mas por acidente, por descuido. Arrependemos, reconhecemos o pecado através do Espírito Santo que nos convence do pecado. O que acontece a partir daí? A partir daí, você tenta não voltar mais àquele pecado, porque você tem consciência do seu pecado, o Espírito Santo te convenceu do seu pecado. Mas quando você vive pecando e sente prazer no pecado, isso é escrito na palavra, vocês viram que não sou eu que estou falando, mas Deus, é a palavra, é do diabo. Porque não tem meio termo. Eu não sou nem do diabo, nem de Deus. Você é de quem? Você é de você mesmo? Não. Isso é ilusão. Não existe muro, não dá para você ficar em cima do muro. Se você não segue a Deus, você infelizmente está nas mãos do diabo. Isso é coisa de crente, fala do diabo. Mas a Bíblia fala do diabo, fala do inferno, fala de condenação. Por que eu não vou falar? Não é isso? Deus me permite falar, eu estou falando. Ou se eu, do contrário, nasceria muro. Mas Deus me deu o dom de falar a verdade. A verdade é que o Senhor é Deus. E através de Jesus Cristo somos feitos seus filhos, filhos de Deus. Linha corrente, essa é a melhor, viu gente? Linha corrente, 10, tranquilão? Mil jardas. É ideal você comprar de mil, porque eu não achei mais quantidade. É ideal se a gente tivesse umas 10 mil jardas sem nó, para a gente poder fazer uma linha preparada aí já bacana. Sem nó, sem nada. Olha aí, ó. Aqui no caso, né? Dois mil jardas que eu vou preparar ali. Vou tentar preparar. Porque aqui o pessoal, você perdeu uma pipa muito longe. Eu costumo fazer aí meus cortes aí de pipa aí, ou tomo uns ré também, que a gente não só ganha não. Isso aqui é igual futebol, você ganha e perde. O que é que acontece? Muitas vezes eu estou a 1.500 jardas de distância. 1.000 jardas. Ou 700. Aí você vem puxando a linha. Ou vem aqui, olha, ó. Vem na carretilha. Que é mais rápido. Bem mais rápido do que você puxar na mão. Mas mesmo assim, eles pegam a linha lá. E quando eles pegam a linha, costuma que arrebenta quase na mão da gente. Aí vai a linha toda embora. E o que você faz? Tem que ter linha de reservas. E não é pouca não. Né? O que tem é muito é mesmo. Eu tenho mais de 6.000 metros de linha que isso. E é pouco. Olha, ó. Você vê pra uso meu mesmo aqui, ó. Aí duas caixas de linha corrente. Fora o que eu tenho enrolada pra lá. Que eu tenho na roda e tudo. Mais 2.000 metros aqui, ó. E essas aqui, ó. Pra confecção das pipas. Não dá nem pra vender pros meninos aí que gostam de comprar uma linha mais barata. Tem linha pequena que solta com a pagaia e solta 50 jardas de distância. Eles são de 500 jardas, mas é uma linha inferior. Não é corrente, não. É a tal de... Lipasa. Essa linha aqui não é boa, né? Mas o ideal é a corrente. Bom, então a... A Indonésia. A linha aqui é uma linha paralela. Mas dá pra quebrar o galho, né? Então é isso aí, gente. Pipas, a gente tem a vontade aí, ó. Tem que ter. Pipas, você tem que ter reserva mesmo, porque senão... Já perdi um cada aí. Mas cortei muito. Já deve ter cortado aí na faixa de uns 40 e poucos papagaia e tudo aí. Mas a temporada começou agora, né? Mas o forte aqui mesmo é sábado e domingo. Aí se tiver vento, meu filho, corta é muito. Mas você já tem que estar com o outro pronto. Então qual que é o segredo? Eu coloco uma linha aqui. Uns... Umas 1.500 de linha branca. E mais 500 de linha preparada. Correto? O que que acontece? Uma linha pra competição. Uma linha de combate. E que eu mesmo faço. Eu nunca comprei linha, não. Mesmo preparo aqui. Porque o gostoso é a gente saber que tá vencendo ali o combate com uma coisa que você fez. Você faz com coisa que você compra, o mérito não é da gente, não. Não acho graça, não. Tem gente que gosta, compra e usa e acha que é bacana. Mas eu nunca gostei disso. Eu sempre gostei do meu próprio serol, da minha própria linha. E agora eu já não tô usando serol mais porque o serol já tá ultrapassado. Mas o que que eu faço? Por que que eu comprei mais carretilhas? Eu vou deixar três carretilhas prontas. Todas elas na mesma situação. 1.500. Branca. 500. Preparado. Cada uma amarrada ali já com a pipa. Porque dependendo da quantidade de linha que eu perver, eu não vou ter o trabalho de ir lá, pegar outra linha preparada, amarrar, o vento, bom lá, que é tanto de pipa no alto. Eu puxo, enrolo, vocês arrebentaram, colheram a linha, beleza? Eu vou lá, coloco a carretilha de lado, pego a outra que já tá pronta, aplumo, já passo pra outro combate com outro material preparado. Já tem um terceiro de reserva, mas isso é muito difícil você precisar. Mas já aconteceu. De perder tanta linha, embolar a linha, e aquilo aí você perde uma hora e tanta de combate. É desperdício. Um dia de vento você não pode desperdiçar, não. Porque aqui em Minas, não é igual muitos estados aí que venta muito, não. Aqui tem dias de vento, tem dias maravilhosos, mas não são todos os dias. Costuma ficar uma semana sem vento. Sem vento algum, não mexe uma folha. E aí o que acontece? Não vê uma pipa no alto. Aí o que você faz? Vai preparar suas linhas, vai comprar material, vai produzir pipas, né? Material eu tenho é muito, porque eu já encomendei mais, depois eu vou filmar aqui que vai chegar um material novo aí pra fazer pipa. Pra fazer mil pipas. Porque elas estão começando junho, né? Até julho aí, final de julho, você tá vendendo pipa. Então tem que ter muita mesmo. Porque costuma num domingo aí você vender bastante aí, se você não tiver a demanda qualquer. Agora um detalhe aqui. Tem gente que gosta de pipa assim, ó. Tá vendo? Retinha. Retinha. Eu prefiro essas aqui, ó. Qual o detalhe? Com o vento forte. Com o vento forte. Ela pega menos curvatura ali, ó. Ela pega mais peso. E quando você faz isso aqui com a pipa, ela pega menos peso, ó. Porque o vento bate aqui, é como se fosse uma carenada aqui, ó. Olha lá, bate aqui e vem pra cá. Ó. Ela é uma pipa muito mais leve. Quando você usa ela curva assim, ó. Isso aqui é teste que eu já fiz e já tá comprovado mesmo. Não adianta falar que não é não, porque fica bem fraquinha mesmo pro vento, ó. Olha aí. Mas tem gente que prefere assim, hein. Dependendo do estado aí, ó. De um estado pra outro. Né? Aqui em Minas Gerais aqui o pessoal não gosta de pipa assim, não. Então o que que faz? Você chega aqui, ó. Olha lá, ó. Isso aqui você faz na hora, é correto. Você só chega aqui, ó. Na ponta aqui, ó. Dá um grau. Única volta lá. Pipa com... Olha lá. Se o vento estiver fraco, essa aqui é a ideia, ó. Essa aqui é a ideia, ó. Só mais fácil. Porque essa daqui, aqui em Minas, a gente fala da tábua. O que que é da tábua? A pipa, você tá plumando ela assim, ó. Ela vem pra cá, ó. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela fica na horizontal e começa a descer. E quando ela vira de bico também, ela desce direto. Por quê? Porque pouco vento. É como se ela cortasse o vento. Então ela não é legal, não. Tem que ser uma pipa pra muito vento, pipa reta. Pra muito vento. Né? Boa pra ler, a pipa reta. E se você quiser ver que o vento tá fraco, você chega aqui e dá um grau nela aqui. Problema resolvido. Mas não dá pra negar. Melhor coisa pra pouco vento é raia. Quem solta a pipa há muito tempo aí sabe disso. A raia com pouco vento, ela sobe outra coisa. Ela pega, com pouco vento, ela pega peso. O que que você faz? A raia, você entra por baixo, cruzado. Não pode entrar jamais por cima. Entrou por cima. Vai soltar a linha aqui. Fala descarregar a linha. Soltar a linha. O que que acontece? Ela fica leve. O cara subiu, te cortou. Não é muito difícil você cortar. Não sei se você pegar ali no cabreço, na barbela que a gente fala, né? Mas o ideal mesmo. Até pipa pesada mesmo. Entra por baixo assim, ó. O camarada já vem na fomeagem aqui, já caiu por cima. Já vem por cima. Aí você já vai por baixo, cruzado e já levanta e corta é muito. É assim que eu tô fazendo. Cortando mais é no puxão. Mas também soltando linha. Quando o cara tá com menos linha que eu. Né? O adversário ali. Ele tá com menos linha. E eu com mais, o que que eu faço? Ó aqui, ó. Pego no cabreço dele. Então pra que que eu vou puxar? Eu peguei aqui e só... O peso da pipa descarregando, corta. Aí o que que você faz? Como você tá com mais linha? Se compensar. Tem que olhar se compensa. Você afunda, vai lá na rabiola e apara. Mas nunca pare um papagaio que não compense você trazer. Porque geralmente dá problema na sua linha. Costuma embolar a linha, embola na sua rabiola e é uma tragédia, gente. Não apare qualquer papagaio não. Aqui a gente fala lixo. Não apara lixo não que é problema. Então é isso aí, gente. Finalizando. É isso aí. Jesus abençoe todo mundo. Guardando as pipas. Tem muita pipa bonita aí pra gente pulmar. Muitas aqui eu fiz há muito tempo que eu tô fazendo. Eu tô perdendo as que eu tô fazendo aqui. Essas coloridas aqui. Deixa mais pra domingo. E semana a gente quando dá um vento a parte da tarde a gente solta mais essas compras. Se chama pipas comuns, né? Porque vem com já com essa... Isso aqui já é uma estampa que já vem na folha. Tá vendo? Não é uma pipa muito bacana não. A pipa mais bonita é a pipa que você faz ela colorida, né? Igual no caso dessa aqui que eu já testei. Isso aqui foi eu que fiz sem forma, sem nada. Eu faço a pipa tanto com forma como sem. Pra mim tanto faz. A gente costuma fazer, né? A gente vai pegando as manhas aí. Não precisa de ser... De usar forma não. Medida. Não precisa de medida. Ser só com a mão ali, você sabe. Aqui essa aqui também é uma pipa totalmente diferente. Já mostrei, né? Essa aqui foi feita a mão. Essa aqui não usa forma não. Só chegar e levantar. Se quiser ela cura. Olha lá. É isso aí. Então vamos lá. Um abração. Jesus abençoe cada um de vocês. Carretilhas novas no pedaço e vamos embora. Tranquilo? Jesus abençoe, gente. O principal objetivo dos meus vídeos não são as pipas. As pipas é em segundo e terceiro lugar. Porque em primeiro lugar, a palavra do Senhor. Segundo lugar, meus amigos, meus inscritos. Terceiro lugar, as minhas pipas. Quem põe seu vídeo em primeiro lugar é a opção dele. Já não é comigo. Abração, Jesus abençoe, gente. Não ponha nada na frente de Deus, nada na frente de Jesus Cristo, ok? Se você tem feito isso, pare. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo mais o será acrescentado. Primeiro Deus. Amarás a Deus. De todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Esse é o mandamento, ok? Paz do Senhor a todos. E você que não acredita em Deus, você ainda vai acreditar porque você vai passar por momentos que você vai clamar o nome do Senhor, tá? Infelizmente eu tenho que te falar isso. Você creia ou não, o Senhor é Deus. E outra coisa, eu tenho essa mania de falar assim, ó. É porque quando a gente prega, a gente fala na igreja ou na rua, a gente gesticula muito, viu? Isso aqui é um jeito de falar, ok? Paz do Senhor a todos. Jesus abençoe, gente.